Olá, amigos do LAC Concurso, estamos aqui, professor Marcelo, mais uma vez com vocês, para uma aula de geografia, atendendo a sementa que o professor Luiz passou para a gente. Vocês se lembram que nós tratamos de demografia e migrações internas no nosso último encontro. Antes, a gente já tinha trabalhado globalização, toda aquela parte relativa também a problemas ambientais. E agora, urbanização, certo? Brasil, que também está no nosso tópico, dentro da emenda que foi passada, certo? Do conteúdo. Então, vamos trabalhar, vamos pegar esse tema hoje aqui, vamos destrinchar ele de cabo a rabo. Vamos começar. Pessoal, primeira coisa. Olha, essa palavra aqui, eu gosto muito dela, certo? Gosto muito dela. Ô Marcelo, processo, por quê? Você vai processar alguém? Não, 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 não. Não é isso. Pessoal, quando a gente usa a palavra processo, a gente geralmente se refere a uma coisa que ocorre ao longo do tempo. Você entendeu? É uma coisa gradual. É que nem o processo de amadurecimento de uma sociedade, de uma pessoa. Você entendeu? É algo que ocorre ao longo do tempo. Então, isso tem que ficar muito bem caracterizado quando a gente trabalha urbanização. Por quê? Porque o meu amigo concursando, meu querido amigo concursando e concursanda, certo? Sabe muito bem que eu poderia pegar determinadas datas aqui que são muito marcantes na história do Brasil. E aí a questão é a data. Por exemplo, descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500. Beleza, maravilha. Proclamação da República, sério do 15 de novembro de 1889. Beleza. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Muito bem. Aí alguém, de repente, me perguntaria, Marcelo, e qual é, qual foi a data em que o Brasil se tornou um país urbanizado? A data da urbanização do Brasil? Não tem. Mas como que não tem, Marcelo? Como que não tem? Não tem? Não tem. Pessoal, não tem. Porque não tem como alguém saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população urbana superou a população rural do Brasil. Não tem como. Não tem como. Definitivamente não. Porque é um processo. É uma coisa que ocorre ao longo do tempo. A urbanização é um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. É isso. É processo. Peraí, Marcelo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo, então, que, perdão, se o Brasil tiver 51% da população vivendo no campo e 49% nas cidades, ou seja, 51% na zona rural, 49% na zona urbana, o Brasil não é urbanizado. Não, não é. Mas como? Não é, gente? 51% a 49% a maioria vive aqui. Então, não é. Mas peraí. Quer dizer, então, que se o Brasil tiver 51% da população vivendo na zona urbana e 49% na zona rural, aí ele é urbanizado. Aí ele é. Porque a maioria vive na cidade. Então, esse processo ocorre ao longo do tempo. Eu gostaria que você observasse isso aqui para você entender como que funciona a coisa. Olha só. Censo, você sabe que é de 10 em 10 anos. E a série histórica, a série histórica de população urbana e rural se iniciou em 1960. Certo? A partir daqui a gente começou a contar. População urbana e rural. Muito bem. Pessoal, veja bem. 2010, 2000. Está aqui esse espaço. Então, aqui é 2090. Na verdade foi em 91, mas tudo bem. Está aqui. Aí, 91, 90, 80. Está aqui. Aí, 80, 70. Está aqui. E 70, mais ou menos 60. Bateu. Então, 1970, está bem aqui. Censo de 1970. Pronto. Vamos trazer aqui. Está aqui ele aqui. Certo? Então, o que eu tenho que dizer é que, em algum momento, em algum momento, entre 1960 e 1970, pela primeira vez na história do Brasil, a população urbana superou a população rural. Então, não tem uma data. O que eu tenho que dizer é que o Brasil se tornou um país urbanizado na década de 60 do século passado. Ali, o Brasil se tornou um país urbanizado. Certo? Beleza? E hoje, nós estamos nesse patamar. Arredondado, 85 a 15. Grosso modo. Entendeu? Ô, Marcelo, mas e aí? Você acha que vai dar 100%? Claro que não vai. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter gente no campo. Como você está percebendo? Olha como que a ascendência da curva aqui foi mais forte. Agora, olha como que ela está tendendo à horizontalidade. Isso quer dizer que agora o crescimento será mais lento. E nós tenderemos, provavelmente, eu acredito, a uma estabilização. É claro que eu não sou nenhuma pitonisa, não. Eu não sou o oráculo de Delfos. Mas eu estou aqui projetando. Eu sempre falo, é um chute para os meus alunos. O que eu acho, que é para vocês também, claro. Pessoal, com o curso eu não estou falando, a galera que trabalha comigo lá no pré-vestibular, no ensino médio. Eu acho que isso aqui, isso aqui ainda vai chegar em uns 88%. Estou vendo, no máximo, 90%. E isso aqui vai ficar em uns 10%, 12%. E aí, eu acho que tende a estabilizar. Tende a estabilizar. Certo? Ah, mas então o Brasil é um país urbanizado. Sim, claro que é. Claro que a maioria vive na cidade. Certo? Beleza? E aqui, você tem a distribuição entre as regiões brasileiras. De acordo com o censo de 2010. Qual a região mais urbanizada do Brasil? Inegavelmente, a região sudeste. Certo? 93% praticamente da população vive nas cidades. Aí é que vem uma surpresa. Aí é que vem uma surpresa. Certo? Por quê? Bom, que o sudeste é a região mais urbanizada. Isso não é espanto pra ninguém. O problema é o segundo lugar. Porque quando falamos de Brasil, falamos na boa, não desprezando a minha região, certo? Que é o centro-oeste. Mas, poxa, grandes cidades brasileiras, todo mundo lembra, Curitiba, Porto Alegre. Claro que também tem aqui Goiânia, Brasília. No sul do Brasil também tem Londrina, tem Joinville, tem Caxias, etc. Muito bem. Agora, por incrível que pareça, a segunda região mais urbanizada do Brasil é o centro-oeste. É a região centro-oeste tem um percentual de urbanização superior ao da região sul. Certo? Mas, Marcelo, como que pode isso, cara? Pô, quer dizer, a região centro-oeste é mais urbanizada que o sul? Cara, aí existe uma questão que envolve um pouco da característica da ocupação da região. Por quê? Do povoamento. Por quê? Porque, como todos vocês sabem, o sul do Brasil, o sul do Brasil tem uma forte carga, uma forte carga da colonização italiana e alemã, imigrante estrangeira, que hoje são nossos irmãos brasileiros e brasileiras, descendentes de italianos e alemães, que pra cá, perdão, vieram em busca de uma nova oportunidade pra fazer a vida, pra ser feliz, e graças a Deus hoje estão conosco aqui, brasileiros como nós. Certo? Muito bem. O problema é que no sul do Brasil, a questão é que o sul do Brasil, o sul do Brasil tem essa forte carga da colonização italiana e alemã, e tem outros também, eslavos, etc., mas italianos e alemães. Imigrantes estrangeiros. Certo? Predominantemente europeus. E boa parte se fixou lá em qual sistema? Num sistema de colonato baseado na pequena propriedade no trabalho familiar. Certo? Então isso ajudou a enraizar o pessoal no campo. É uma parcela legal de população que permaneceu no campo. Significativa. Certo? Muito bem. Enquanto que na minha região, centro-oeste, aqui, qual foi o modelo de agropecuária que fez com que nós despontássemos pro Brasil e pro mundo, como um grande celeiro agrícola, a região que é a maior produtor de grãos do país, o maior rebanho bovino, certo? Qual foi o modelo? Ah, Marcelo, pro centro-oeste, foi o modelo do agribusiness, do agronegócio. E como você sabe muito bem, o agribusiness, o agronegócio, ele é baseado na média grande propriedade, altamente mecanizada, com emprego de tecnologia, certo? Grande quantidade de insumos, certo? Elevada produtividade, geralmente é uma monocultura comercial. Então, esse sistema de produção da agricultura intensiva, moderna, comercial, é um sistema que libera a mão de obra do campo. Porque ele é altamente mecanizado, certo? Então, com isso, a turma veio pra cidade. E com isso, o nosso percentual de população urbana é superior da região sul. Então, por incrível que pareça, quando a gente fala regiões mais urbanizadas do Brasil, qual é a primeira? Indiscutivelmente, é a região sudeste. Qual é a segunda? É a região centro-oeste. É a segunda região mais urbanizada do Brasil. Aí é que vem a região sul. E depois, ali, pau a pau, uma diferença pequena. Primeiro, em quarto lugar, a região norte. E, por último, o nordeste. Que é a região menos urbanizada do Brasil. Então, a sequência é sudeste, centro-oeste, sul, norte e nordeste. Certo? Beleza? De acordo com o censo de 2010. Tá joia? Muito bem. Agora, aqui, você tá percebendo uma coisa que é interessante. Tá? Que é o seguinte. Pessoal, perceba como que aqui as datas, ou 1940, 50, 60, 70, Talvez até mesmo 80, certo? Qual era, qual era o crescimento da população urbana em relação ao período anterior? Qual era? Pessoal, perceba que de 1940 para 50, 40 para 50, a população urbana cresceu 73%. De 50 para 60, 70%. De 60 para 70, 65%. 70 para 80, 55%. 80 para 91, 41%. Agora, olha o tamanho do tombo. Você tá percebendo que aqui nós tivemos uma queda de 3 pontos percentuais, certo? 5 pontos percentuais, 10 pontos percentuais, 14 pontos percentuais. Pessoal, aqui nós tivemos uma queda de 23 pontos percentuais. 23 pontos percentuais. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que a população migra do campo para a cidade, certo? Do campo para a cidade, tá? Você tem esse inchaço urbano. Então, isso significa que esse período aqui dos 73, 70, 65, 55, 41, é o período que você tem o mais intenso êxodo rural. Certo? Agora, a partir do momento que a população cresce só 18%, agora caiu para 10%, o que que significa isso? Significa que o êxodo rural tá perdendo força e que uma vez na cidade, o que que acontece? As famílias têm menos filhos. Então, o crescimento da população urbana cai. Certo? Então, nós podemos dizer que ainda hoje, baseado nesses dados aqui, a população urbana do Brasil continua crescendo. Só que numa intensidade menor que antes. Ela continua crescendo, mas num ritmo menor que o do passado. Porque o êxodo rural tá arrefecendo e as pessoas nas cidades estão tendo menos filhos, certo? Por isso que o percentual caiu ao longo do tempo. Tá joia? E aí, como eu falei pra vocês, como migração, como urbanização, perdão, é processo. Qual é o movimento migratório que caracteriza esse processo? É o êxodo rural. É isso que tem que ser dito com todas as letras. O êxodo rural é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. A passagem da população de majoritariamente rural pra majoritariamente urbana. E aí você tem que perguntar, tá bom, e por que que isso aconteceu? Meu querido, como você se lembra, na aula de migrações internas, eu falei pra vocês uma coisa assim. Olha, eu vou tentar dar uma outra perspectiva pra vocês. Que é a seguinte. Quando muitas vezes as pessoas perguntam, por que que as pessoas migram? Uma pergunta. Por que que as pessoas migram? Qual que é a resposta mais comum? Ah, pra melhorar de vida, em busca de uma nova oportunidade, etc, etc, etc. Nós vimos isso. Mas aí, eu procurei dar uma outra perspectiva pra vocês. Por que que as pessoas migram? Ah, Marcelo, você falou. As pessoas migram devido a fatores atrativos e fatores repulsivos. Ou é alguma coisa que tá me empurrando pra fora de onde eu estou? Ou é alguma coisa que tá me atraindo fora de onde eu estou? E eu falei pra vocês que esses fatores podem ser políticos, podem ser religiosos, étnicos, naturais. Mas que o fator preponderante é o socioeconômico. Certo? Muito bem. Então, vamos buscar analisar por que que as pessoas migram no êxodo rural. Quais seriam os fatores repulsivos? O que que empurraria o ser humano pra fora da zona rural? O que? Primeiro, mecanização agrícola. A partir do momento que você mecaniza a agricultura, você não precisa do ser humano. Certo? Você vai substituí-lo pela máquina. Tudo bem? Segundo, a qualidade de vida no campo é pior. Tá? Pelo amor de Deus, gente, não vem com aquele papo de Ah, é viver na natureza, o ar puro. Para. Para. É impressionante. Como é que pode? O Brasil se tornou um país urbanizado e a expectativa de vida aumentou. Quer dizer que a cidade é uma porcaria? Eu não tô dizendo que é a oitava maravilha do mundo. As cidades brasileiras têm muitos problemas pra serem resolvidos. Mas pelo amor de Deus que a infraestrutura é melhor, é. Certo? Terceiro, concentração fundiária. Que é uma característica da formação do Brasil. Muita terra nas mãos de poucas pessoas. Esses três fatores são socioeconômicos. E aí tem um fator motivador do êxodo rural, que afeta principalmente a região nordeste. E é um fator natural. A seca. A seca. Então, esses quatro são fatores repulsivos. Mecanização agrícola. Concentração fundiária. Pior qualidade de vida no campo. E uma questão natural, principalmente pro nordeste, que é a seca. Agora, o que que atrai o ser humano na cidade? Quais são os fatores atrativos? Basicamente, são duas coisas, gente. Primeiro, a melhor qualidade de vida. Segundo, a oportunidade de trabalho, emprego. Existe uma terceira coisa que alguns geógrafos citam, certo? Que seria o que eles chamam de fascínio urbano. A mitificação da cidade. Aqui, seu cais constrói aquele mito de que a cidade é a solução pra vida dele. É ali que ele vai criar os filhos, certo? É ali que ele vai se dar bem, ganhar dinheiro, construir uma casa, tal. Maravilha. Certo? Então, esses são os fatores atrativos. E isso provoca o êxodo rural. Que é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Certo? Muito bem. Agora, vamos a alguns conceitos aqui dentro da parte de urbanização que a gente tem que trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro, moçada, perdão. Me perdoem. Primeiro, vamos definir o que é uma cidade, certo? Pessoal, se eu não me engano, desculpa. A ONU e alguns países adotam critérios quantitativos. Marcelo, como assim quantitativo? Tipo assim, o cara fala que cidade é todo aglomerado com mais de 20 mil habitantes. É uma cidade. Ou 10 mil habitantes. Sei lá. Certo? É uma cidade. Ah, esse é o critério no Brasil? Não. Definitivamente não. No Brasil, o critério para definir o que é uma cidade é político-administrativo. O que significa isso? Pessoal, de acordo com esse critério político-administrativo, cidade, cidade é toda sede de município. É toda sede de município. Se não é um município, não pode ser uma cidade. Certo? Marcelo, peraí, eu não estou entendendo muito bem. Dá uma luz aí para eu entender esse negócio. Então, muito bem. Vamos lá. Pessoal, eu vou pegar esse caso aqui e presta bem atenção. Olha só. Primeira coisa, de quem é a prerrogativa para se criar um município? Quer dizer, quem que pode criar um município? Marcelo, um município só pode ser criado mediante a aprovação de uma lei estadual nas assembleias legislativas criando o município. E essa lei tem que ser sancionada pelo governador. Perdão. Marcelo, não é lei federal, não? Não. Você está criando município dentro do estado. A prerrogativa é dos deputados estaduais. Deputado federal é para criar novos estados para a federação. Certo? Município é deputado estadual. Muito bem. Então, esse projeto de lei, geralmente ele tem que ter um memorial descritivo, certo? Ele tem que falar quais são os municípios que vão perder território para criar o novo município, quais são os limites. Existem alguns pré-requisitos também que o pessoal está adotando. Parece que agora aqui no Centro-Oeste, para criar tem que ter no mínimo entre 5 e 10 mil habitantes. Tem que ter no mínimo tantos eleitores. A área que vai ser a sede do município, o perímetro urbano tem que ter no mínimo 200 edificações. A arrecadação do ICMS tem que ser de tanto. Certo? Alguma coisa assim. São critérios. E outra. A população do local que vai ser emancipado e vai que se tornará um município, tem que votar em plebiscito se é a favor ou contra a criação do município. Então, você tem que seguir vários passos, vários trâmites legais para criar um novo município, para aprovar esse projeto de lei, certo? E uma vez aprovado na Assembleia, o governador sancionou, está criado um novo município, certo? Então, para você entender, isso que você está vendo aqui é o município de São Paulo. É o município de São Paulo, certo? Toda essa área aqui, beleza? Muito bem, tá? Agora, pessoal, por incrível que pareça, eu sei que não está aqui, mas eu estou falando para você, você pode buscar, não duvide. O novo plano diretor estratégico PDE do município de São Paulo, aprovado pelo prefeito Fernando Haddad, tornou 25% disso aqui, dessa área, zona rural. Ele reintroduziu a zona rural dentro do município de São Paulo. A zona rural estava fora do plano diretor estratégico de São Paulo. Principalmente para essa área aqui, que é uma área ainda relativamente preservada, que tem muita vegetação nativa, você entendeu? Ainda tem coisa aqui, certo? Beleza? Mais ao sul do município de São Paulo. Tudo bem? Então, presta bem atenção. Quem vive aqui no município de São Paulo, vive na zona rural do município de São Paulo. Agora, esse marrom aqui, essa parte mais marrom, essa aqui, são os bairros, certo? Sei lá, as divisões. Essa aqui é a zona urbana. E como vocês sabem, separando a zona rural da zona urbana, você tem o perímetro urbano, que é até onde a zona urbana vai. É no perímetro urbano. Quem mora do perímetro para lá, mora na zona rural. Quem mora do perímetro para cá, mora na zona urbana. Então, quer dizer que quem mora dentro do perímetro urbano, mora na cidade de São Paulo. Porque aqui é a sede do município. E como é que eu sei que aqui é a sede do município? É porque aqui que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político-administrativo está aqui. Agora, quem mora aqui, mora no município de São Paulo, mas não na cidade de São Paulo. A cidade é a sede do município. É do perímetro urbano para dentro. Certo? Beleza? Então, por exemplo, se você mora... Se você mora, vamos supor, em Belém do Pará, e eu não sei o tamanho de Belém, eu teria que pesquisar, mas suponho eu, aí eu estou chutando, que o município de Belém deve ter uma zona rural. Então, quem mora lá, mora no município de Belém. É belenense, tudo bem. Mas não mora na cidade de Belém. A cidade de Belém é a sede do município de Belém. É onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, etc. Então, cidade é toda a sede de município. Se você não tiver um município, não é uma cidade. Marcelo, só para ver, porque você está falando também, às vezes eu fico embaralhado, mas só para ver se eu entendi. Marcelo, eu moro aqui numa cidade, numa cidade, certo? Beleza? Que é a sede do meu município. Tá? E aqui perto, tem um distrito. Um distrito. O pessoal chama lá de, eu vou chutar, distrito de Vila Rica. Certo? Muito bem. Então, quer dizer que quem mora lá naquele distrito, mora no meu município. Sim. Mas não na minha cidade. Exatamente. Não. Certo? Agora, suponha que um deputado estadual do seu estado, qualquer que seja ele, apresente um projeto de lei, criando o município de Vila Rica. E esse projeto seja aprovado. Isso quer dizer, então, que aquele lugar que antigamente você chamava de distrito de Vila Rica, como foi criado um novo município, e aquele local que era o distrito, passa a ser a sede, então significa que lá passa a ser uma cidade. É a sede do município. É onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, etc. Então, o nosso critério no Brasil não é quantitativo, não é baseado na quantidade de habitantes. É um critério político-administrativo. Cidade é toda a sede de município. Certo? Muito bem. Aí, metrópole. Pessoal, eu botei a definição aqui para vocês, está claro no slide, tranquilo. Mas eu só vou colocar assim, ó. Pessoal, geralmente, quando se fala disso aqui, existe um número mágico que vem à cabeça. E que número é esse? Um milhão de habitantes. Tem muita gente que fala, ah, uma metrópole tem mais de um milhão de habitantes. Pessoal, não é necessariamente assim. Não é. É claro que a metrópole é um grande centro urbano. E todas as metrópoles brasileiras têm mais de um milhão de habitantes. Agora, o que é a metrópole? Eu coloquei aqui a definição, ó. É o termo empregado para se designar cidades centrais de áreas urbanas, formadas por cidades ligadas entre si fisicamente ou através de fluxos de pessoas e serviços, ou que assumem uma importante posição econômica, política e cultural na rede urbana da qual fazem parte. Pronto, aqui é uma coisa bem completa. Certo? Agora, como que eu falaria de uma maneira mais simples metrópole? Pessoal, metrópole é um grande centro urbano dotado de infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. E que geralmente polariza uma determinada área do território, a sua área de influência. Certo? Beleza? Aqui no Brasil, quantas metrópoles nós temos hoje? Nós temos 12. Quais são metrópoles? De baixo para cima. Porto Alegre, Curitiba. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Certo? Salvador, Recife, Fortaleza. Belém, Manaus. Brasília, Goiânia. 12 metrópoles nós temos hoje. Certo? Beleza? Muito bem. Essas são metrópoles brasileiras. Agora, a partir do momento que a gente fala que a metrópole é um grande centro urbano, que tem infraestrutura completa, polariza uma determinada área, e você fala que aqui, cidades ligadas entre si fisicamente, Então, a partir daí surge um outro fenômeno. Qual é? É o que nós chamamos de conurbação. E o que é a conurbação? Está aqui. A conurbação é a união espacial entre duas ou mais cidades, em razão do seu crescimento urbano, ou da interação sociopolítico-econômica existente entre elas. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu peguei uma imagem aqui. Eu peguei uma imagem. Eu não vou fazer alternância com a internet, porque senão vai dar pepino. Mas é assim. Essa aqui é uma imagem da região metropolitana de Curitiba. E aqui, Colombo, Pinhais, Piracuara e Curitiba. Certo? Muito bem. Pessoal, todos vocês estão percebendo que nós temos essas linhas vermelhas aqui, que eu estou preenchendo com um canetão preto. Está aqui, ó. Certo? Eu tenho essas linhas. Tá joia? Muito bem. Pessoal, se eu retirasse essas linhas da foto, retirasse os nomes da foto, Por acaso, alguém que não conheça essa região, saberia me dizer onde termina Curitiba e onde começa Pinhais? Mas ela não teria como. Aqui, ó. Aqui parece que é uma avenida. É tipo uma avenida isso aqui, ó. Isso está me dizendo que, a partir do momento que eu cruzo essa esquina aqui, esse lugar, eu saí de uma cidade e entrei na outra. E eu nem vi. Eu saí de uma e entrei na outra. Por quê? Porque, provavelmente, Curitiba, por ser uma metrópole, certo, começou a atrair algumas cidades para perto dela. Foram criados novos municípios, outras cidades se instalaram perto dela. E com o passar do tempo, o crescimento urbano, o que aconteceu? Curitiba cresceu, mas as outras cidades também cresceram. E aí, o que foi acontecendo? Ela cresceu, as outras cresceram, elas se ligaram, elas se conectaram. Espacialmente falando, fisicamente falando, o sítio urbano de uma acabou juntando com o da outra. Certo? Muita gente fala que sítio urbano é o local onde se originou uma cidade. Tudo bem. Mas ela começa a se expandir. Então, uma gruda na outra. Certo? Então, a partir daí, eu tenho o fenômeno que nós conhecemos como conurbação. Que é a união espacial entre duas ou mais cidades. Certo? Geralmente em torno de uma metrópole. Olha aqui São Paulo. Está aqui São Paulo, Itacoacoecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. E aqui, no centro, um bairro chamado Cidade Kemel. Ou Kemel. Desculpa, eu não sei, mas vai lá. Pronto. Pessoal, se esse bairro for isso aqui, significa que eu tenho pessoas desse bairro que moram em São Paulo, do mesmo bairro em Ferraz de Vasconcelos, do mesmo bairro em Poá, e do mesmo bairro em Itacoacoecetuba. Pronto. Eu juntei as quatro cidades aqui. Certo? Beleza? Isso é uma conurbação. Tudo bem? Agora, aí é que tem uma coisa. Olha aqui embaixo. Crescimento geográfico, certo? Unificação da malha urbana. Da malha urbana. Ou da interação sociopolítico-econômica existente entre elas. Pronto. Está aqui o meu caso. Pessoal, para quem não conhece, perdão, está lá no fundo, a Chapada dos Guimarães. Está aqui a minha querida cidade, capital de todos os maturocenses, certo? Cuiabá. E aqui ao lado, a nossa querida cidade vizinha, cidade irmã, Vazia Grande. Certo? Muito bem. Pessoal, por favor, analisando aquele conceito que nós abordamos agora há pouco, certo? Por acaso, está aparecendo para algum de vocês que haverá a união espacial física da malha urbana de Cuiabá e Vazia Grande? Sim ou não? Mas, sei lá, nem a pau. Olha o rio Cuiabá aí no meio. Você está maluco? O rio está aí no meio. Como que vai ter a união física? Tomara que nenhum gênio aí tenha proposto a aterrar o rio para juntar. Não, graças a Deus, não. Certo? Então, pô, claro que não vai. É uma cidade de um lado do rio, outra cidade do outro, pô. O que é isso? Está maluco? Não vai ter. Ah, então isso aqui não é uma conurbação. Claro que é. Claro que é. Pessoal, por favor, eu sei que boa parte dos meus amigos não conhece. Mas, Cuiabá e Vazia Grande, uma não vive sem a outra. Não tem como. É até uma gozação aqui. Certo? Cuiabá está aqui, capital do estado, maior cidade. Pessoal, o aeroporto Marachã Rondon fica em Vazia Grande. Todo mundo aqui que chegar em Cuiabá ou quiser sair daqui de avião, tem que vir para cá. Certo? Nossa, Marcelo, que vergonha. Pelo amor de Deus, meu querido. Então, peraí. O aeroporto de Cumbica não é em Guarulhos? Quem quer fazer um voo internacional em São Paulo tem que pegar voo aonde? Em Congonhas? Não, pô. Em outra cidade. É Guarulhos? Ué. Qual é o problema? Você entendeu? É assim, ora. Não tem problema nenhum. Então, moçada, você vê. E aí a gente brinca aqui. A turma de Vazia Grande. Ah, Cuiabá não tem aeroporto. Grande porcaria. A rodoviária é aqui. Pede para a turma de Vazia Grande tentar pegar um ônibus, por exemplo, para São Paulo, Rio, Goiânia. Aqui consegue? Não. Porque a rodoviária é aqui. Por exemplo, quem mora aqui, quer estudar na Universidade Federal, a UFMT em Cuiabá. Em compensação, tem gente que mora em Cuiabá e estuda na Univag, que é em Vazia Grande. Certo? Então, você tem uma interação política, econômica, social, cultural absurda entre as duas cidades. Por isso que apesar do Rio e apesar de não haver a união física entre as duas, é claro que é uma conurbação. É claro que é. Certo? Isso aqui é uma conurbação. Tudo bem? Aí, para onde que a conurbação nos levará? Vamos lá. Região metropolitana. Marcelo, o que é região metropolitana? Está aqui. Está definido. É a metrópole e os municípios circunvizinhos, que são conurbados a ela e que usufruem da infraestrutura da metrópole. Marcelo, eu não estou entendendo. Meu querido, está aqui, presta atenção. Está aqui, aquele desenho que eu mostrei para você naquela hora. Está aqui o município de São Paulo. E aqui dentro está a cidade de São Paulo. Certo? Pessoal, cidade de São Paulo. São Paulo. Tem a USP. Tem a Bolsa de Valores. Certo? Tem o Morumbi, o Itaquerão, a Arena Corinthians, o Allianz Parque, que é a Arena do Palmeiras, tem o Canindé, tem o Interlagos, tem o Ibirapuera, tem o Anhembi, tem o MASP. Ou seja, pessoal, os principais eventos, os principais jogos de futebol, shows de rock, exposições, salão do automóvel, tudo acontece em São Paulo. Então, São Paulo é a grande metrópole. É quem tem a infraestrutura. E o que o pessoal que está aqui em volta quer fazer? Oi? Quer usar. Quer aproveitar. Vai ficar todo mundo grudado aqui. Você está vendo aqui a região metropolitana de São Paulo, que é São Paulo, e 38 municípios em volta. 38. Formando uma grande conurbação, que é a região metropolitana de São Paulo. É a metrópole e os municípios circunvizinhos que são conurbados a ela. E que usufruem da infraestrutura que ela tem. Certo? Isso é conurbação. Beleza? Tudo bem? Moçada. Só que aí, você tem que entender uma coisa. Que é o seguinte. Uma região metropolitana só pode ser criada por lei. Por lei. Pra você ter uma ideia, a primeira lei que criou regiões metropolitanas do Brasil foi a Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973. Governo-General Emílio Gastas, o Médici. Ali foram criadas as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Ah, Marcelo, você pulou o Rio de Janeiro. Não! Não pulei, porque na época o Rio era o estado da Guanabara. Então você não podia criar uma região metropolitana pra um estado. Depois o Rio de Janeiro entrou. Mas tem que ser criada por lei. Certo? E outra, pode ser uma lei complementar federal. Ou pode ser uma lei complementar estadual. Mas tem que ser por lei. Certo? Então, presta bem atenção. Eu falei agora há pouco que o Brasil tem 12 metrópoles. Então, pegando palavra primitiva, palavra derivada, provavelmente se alguém perguntasse a você, quantas regiões metropolitanas o Brasil tem? Bom, se o Brasil tem 12 metrópoles, o Brasil tem 12 regiões metropolitanas. É uma questão de raciocínio lógico, óbvio. 12 metrópoles, 12 regiões metropolitanas. Verdadeiro ou falso? Não! O Brasil tem 12 metrópoles e tem hoje 69 regiões metropolitanas. Mas se isso tá errado, como que é possível? Se tem 12 metrópoles, como que tem 69 regiões metropolitanas? Meu querido, é que significa que, pela lei, foram criadas regiões metropolitanas onde não existe uma metrópole. Por exemplo, pessoal, a Lei Complementar Estadual nº 359, de maio de 2009, criou, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que engloba Cuiabá, Varza Grande, Santo Antônio de Leverger e Nossa Senhora do Livramento. Pronto! Foi criada por lei. Então, eu criei uma região metropolitana onde não existe uma metrópole. Perceba que aqui está a região metropolitana de São Luís. E São Luís não é metrópole. A região metropolitana de Maceió. E Maceió não é metrópole. A região metropolitana de Santarém. E Santarém não é metrópole. Mas foi criada por lei. Então, a região metropolitana só pode ser criada por lei. Então, existem mais regiões metropolitanas do que metrópoles porque leis criaram regiões metropolitanas onde não existem metrópoles. Simples assim. Certo? Ah, Marcelo, e qual é o objetivo? Pessoal, o objetivo é o seguinte. Presta bem atenção. Vamos pegar um caso mais do sul. Londrina. Londrina tem uma cidade vizinha chamada Cambé. É uma conurbação. Certo? E tem a região metropolitana de Londrina e Cambé. Está dentro. O que significa isso? Significa que as duas cidades têm que ter uma política comum de saneamento básico, de transporte coletivo, de impostos, de meio ambiente. Você entendeu? Não dá para o prefeito de uma cidade fazer uma coisa e o prefeito da outra cidade na direção oposta. Então, a partir do momento que você tem um aglomerado urbano, que tem muitas cidades, mas não tem necessariamente uma metrópole, você precisa de uma política conjunta para determinados setores. E como fazer isso? Criando uma região metropolitana. Pronto. Pronto. Certo? Sistema de gestão de funções públicas de interesse comum dos municípios abrangidos. Pronto. Não é uma finalidade meramente estatística. É planejamento. Certo? Então, existem mais regiões metropolitanas do que metrópoles no Brasil. Porque as regiões metropolitanas são criadas por lei. Certo? E aqui você tem os aglomerados urbanos mais populosos do Brasil. Certo? Quais são? Está aqui, ó. São Paulo. Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Porto Alegre. Brasília. Fortaleza. Salvador. Recife. Curitiba. Campinas. Manaus. Vale do Paraíba, que é a região de São José dos Campos. Goiânia. Belém do Pará. Décima quarta posição. Vitória. Sorocaba. Baixada Santista. São Luís do Maranhão. Natal. Ipirascaba. Pronto. São os 20 aglomerados urbanos mais populosos do Brasil. 2015. Certo? Estimativa. Populacional. Tudo bem? Beleza? Marcelo Nabo. E todos eles são regiões metropolitanas? Talvez eu tenha uma dúvida na região de Ipirascaba. Mas acredito que sim. Todos são. Todos. Certo? Tudo bem? Agora que vem uma coisa que você vai falar. Esse Marcelo é cheio de história. Vamos lá. Ô Marcelo, o que é isso? Aí é que tá. Olha só. Região integrada de desenvolvimento econômico. O que é isso? Pessoal, é o seguinte. Agora há pouco eu perguntei para vocês. Vocês se lembraram do que eu falei agora há pouco. Quantas metrópoles tem o Brasil? Já respondemos, Marcelo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um supercurso. Atenção. Completo e atualizado. Nosso curso completasso, atualizado, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha. Professor top de linha. E eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site. E lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Esse curso tem cláusula de garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz durante cinco dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF. Se não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, no nosso central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, tchau. Om路! Tchau, tchau. 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 Tchau.